Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, nerds que estão ansiosos pelo Modern Warfare 2, pelo beta, pelo lançamento do Warzone 2, temos novidades, tá? Já saiu um primeiro patch chamado de Patch Weekend 2, né? Da segunda semana aí, na verdade da primeira semana, indo pra segunda semana do Betinha, né? Esse Betinha que teve aberto só pro Playstation e agora vem pro PC a partir do dia 22, 23. 23. Coisas muito interessantes para nós estarmos apontuando-se aqui, inclusive muito orgulhoso de estar de volta aqui com a minha canetinha para escrever na tela, mudaram algumas coisas. Não que mudaram, mas eles reforçaram aqui. Atualmente no Modern Warfare 2, nós somente mostramos o dot, né? O pontinho vermelho no mapa quando o AV está ativo, tá? Essa decisão de design é para manter uma maior versatilidade da opção que você pode colocar na boca da sua arma. Então não é obrigatório que você use um silenciador assim como era antes. O som do estalo do tiro, ele estará lá, a sua arma vai fazer barulho e aí, por conta do barulho do tiro, você pode tentar descobrir de onde veio o tiro, tá? Eles falaram assim, a gente quer esse aspecto investigativo dos jogadores em relação a um disparo de tiro, muito ao contrário do que os jogadores faziam antes, que era simplesmente se mover em direção a um ponto vermelho no mapa. Isso aqui é bem legal, eles estão elucidando, esclarecendo este aspecto. Target Tracking, que é a nossa habilidade de seguir os alvos enquanto a gente está disparando. Eles falaram aqui que tem muito muzzle flash e smoke, isso quer dizer que enquanto você está disparando, a ponta da sua arma, ela faz muito, né? Sai muita luz, né? Que ofusca e também fumaça, então fica diferente, fica diferente não, fica difícil de você seguir os seus alvos. Então eles vão diminuir um pouquinho o muzzle flash e a smoke para que você tenha mais visibilidade enquanto faz o seu tracking, enquanto faz os seus disparos. Até porque o recuo das armas já também não ajuda muito no Modern Warfare 2, pelo menos com os attachments do começo. Interface de usuário, isso aqui eu falei no meu primeiro vídeo, né? E quando você está montando os seus kits lá e desbloqueando as armas, vendo as árvores de desbloqueio que você tem para cada plataforma M4, M16, etc. Fica confuso, você não sabe no que você está mexendo, é estranho, é bem estranho. Então eles estão mexendo na interface de usuário para ficar mais claro para a gente, isso aqui é bem legal, nota 10. Perks. Estão recebendo feedback aqui dos jogadores que não gostaram muito do sistema de perk, tem alguns perks que não ficam ativos o tempo inteiro, algumas discussões em relação ao Deadly Silence, que sempre foi bastante problemático. Ele está especialmente poderoso neste jogo por conta do som dos passos ser bem alto. Tinha jogador pedindo para o Deadly Silence ser como um perk também, que poderia ser ativado, um perk ultimate, alguma coisa do tipo. Isso aqui é simplesmente eles discutindo, não que tenha mudado no jogo, mas eles estão dizendo que estão cientes e rola discussão em relação a isso, beleza? Som dos passos. Som dos passos está muito alto no multiplayer, eles já disseram que vão diminuir. Isso aí é melhor para você que gosta de jogar rushando, não ser punido o tempo inteiro, não dar de cara com um jogador cravado em cada esquina, porque perceberam que você está chegando, beleza? E o mais importante de tudo, falou o Slide Cancel, falou! Não que esteja comemorando, mas o Slide Cancel foi para o saco. Não que já tenha saído do jogo, mas eles estão falando aqui claramente, claramente, que eles queriam tirar o Slide Cancel do jogo e que rolou um workaround, né? Rolou ali... O que é um workaround em português? Rolou uma bulginganga, uma mutreta. Rolou uma gambiarra. É, workaround é gambiarra, gambiarra. Rolou uma gambiarra e o pessoal está conseguindo fazer Slide Cancel. Não é o objetivo da desenvolvedora e eles querem tirar o Slide Cancel. E isso vai deixar a movimentação mais travada, mais desengonçada, mais de pé, mais realista até, eu diria, né? Isso traz o jogo um pouco mais casual. Muita gente argumenta e fala assim, Pô, Ogro, o skill ceiling, né? A diferença de habilidade vai ficar menor. Um player casual vai ficar mais próximo de um player profissional. É verdade. O que eu quero trazer para vocês é uma discussão no sentido de que o jogo é desenvolvido para o player casual. Você tem que lembrar que Warzone e Modern Warfare 2, por enquanto, ele simplesmente não tem modo competitivo. A gente tinha CDL nas outras versões de multiplayer, mas pelo menos Warzone não tem nenhum tipo de eSport. Quando se tem eSport, existe uma preocupação, sim, no player poder desempenhar, poder mostrar a sua habilidade e no jogo ser balanceado. Quando o jogo não tem o modo competitivo, o que sobressai o que fala mais alto é a diversão e, principalmente, a acessibilidade para players novos. Vale lembrar que a Activision é uma empresa de capital aberto. Eles têm investidores. Os investidores querem lucro, querem rendimento. Então, a empresa precisa fazer dinheiro. Logo, a empresa precisa manter a clientela. Quanto mais gente jogando, melhor. Quanto mais gente gastando em skins, comprando passos de batalha, comprando code points e etc. E 80% da galera é casual. A gente pode colocar aí uns 5% de profissionais, de jogadores nível profissional, uns 15% de tryhard, que é aquele cara que não é profissional, mas joga todo dia, manja do jogo, tem um jeitinho. E 80% é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, chega em casa, coloca o headset, liga o seu console, liga o seu PC e só quer relaxar. Entendeu? Então, não se assuste também, você que está se assustando agora com a retirada do Slide Cancel, com o jogo ficando um pouco mais casual. Eu anotei aqui algumas coisas que já existiam no Warzone 1, que ficaram diversas temporadas aí e que são iniciativas para manter o jogo mais próximo do casual. Granada de concussão é a chance de um jogador casual matar um jogador profissional, por exemplo. Se acertou uma concursiva, velho, é isso. O cara não precisa ser bom, o cara pode errar todas as balas, o cara pode te eliminar se quiser, pode usar finalização. Concursiva foi uma estratégia durante temporadas e temporadas e temporadas. A concursiva estava muito forte, todo mundo usava concursiva. Estratégia para deixar o jogo casual. 12 fortes. Qualquer jogador mequetrefe usa uma 12, dispara ali duas vezes e baixa o alvo. A grande questão da 12 é se o jogador que é menos habilidoso consegue fazer isso, o jogador que é mais habilidoso, profissional, destrói o jogo inteiro, fica até chato, né? A gente já viu com algumas temporadas. Compras mais fáceis e mais frequentes nas lojas. Eventos de meio de jogo, como, por exemplo, o evento lá, como é que chama? Fuga iminente. Evento de liquidação lá da loja, que é Fire Sale, para você ir na loja e comprar todo mundo de volta, de graça. Essas iniciativas todas são no sentido de deixar o jogo mais casual, mais fácil, mais acessível. Ghost. Durante tanto tempo, o Ghost foi mega forte, justamente porque a pessoa poderia pegar Ghost e ficar intocada no cantinho se ela não tem confiança. é um jeito de um jogador casual jogar. Quem é muito habilidoso, quem ruxa, quem nem precisa usar Ghost. Ele, às vezes, nem escolhia Ghost, às vezes pegava um temperado recentemente, alerta vermelho, outras coisas. Dá para jogar, né? Principalmente, e depois que o Ghost foi nerfado, pelo amor de Deus, o jogo melhorou muito. E, Vant, alerta vermelho, combatente, todas as formas que você tem de expotar inimigos de forma fácil. O Warzone, o primeiro Warzone, e os modos de renascimento, de ressurgimento, eles eram feitos para evitar com que você fosse deitado de forma a não poder reagir. Então, se você sabe de onde o inimigo está vindo, entendeu? Seja através de um alerta vermelho, seja através de um combatente que, sei lá, caiu numa mina sua, um amigo acertou o tiro, o cara fica expotado, o AV, né? Isso tudo é projetado para que os combates sejam mais, entre aspas, justos, balanceados, ter menos chance de tomar costinha, ter menos chance de ser rasgado pelo lado, no aberto, ter mais trocação frente a frente, ter mais revide. Então, são todas iniciativas que já existiam no jogo em sentido de casualizar o jogo. Quem é bom vai continuar bom, quem é profissional vai ter que arrumar um outro jeito de se movimentar, de dobrar esquina, de abrir pixel sem ser slidando, talvez fazendo jumpshot, talvez usando um pulo de golfinho, né? Ou aquele mergulho, não sei. A questão é que mudaram isso, essa discussão é super importante e relevante e a gente vai ver os desdobramentos disso nessa próxima semana quando o beta abre para o PC. Beleza? Escrevam no comentário o que vocês acharam, espero que tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias na twitch.tv barra jogue como ogro e no tiktok na parte da manhã, a partir das 8 da manhã. Um beijo do ogro e o nosso conteúdo é diferente. de Inscreva-o de Inscreva-o de For Intход. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri